Pensei que fosse maior, mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta a isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! É inútil! É inútil! Vamos lá. Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas na vida? Saia da minha casa! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Velho e lento. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! Ainda está me entediando! O que você está escondendo? Você é um imbecil! Eu não tenho tempo para... Ainda está meia! Você está escondendo! amazing! Eu não vou tirar esse vídeo! É concentrado! Eu não meia! Já tá indo embora? Ah, quando o Jin me disse que ia ser aqui, eu só queria respostas, mas você, você, que ser orgulhoso, não adianta vir com tudo pra cima de mim, eu sempre vou voltar, esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba tomar como que saiba. Eu não sinto nada! Ah! 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 luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético! Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. Nenhum assim não cansa de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer. Vamos lá! Eu não sinto nada! 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 Vou acabar com você! Eu achei que você tinha que iria. Todos os que eu já enfrentei fossem capazes de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem! O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto... Foi tanto eu... Eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha... A viagem vai ser longa. Sim... Mas é importante. Nossa... Como isso aconteceu? Sim... Sim... Urugos... A viagem vai vir a minha filha... constantly para dentro. Vamos lá.